oi segura a porta aí só um minutinho por favor segura a porta por favor pra gente só um instantinho por favor só um minutinho que eu vou pegar as flores pegar a coroa ali a gente já volta tá só mais um minutinho só um instante só um minuto vai 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 oi arco 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 oi ó moça o que é aconteceu aí vem cá moça o que eu tenho queρ vim cá o seu e devagar devagar bem 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 bay aí aí é rapidinho vou encaixar ele tem que comer não tinha pegar as flores aqui Tchau, tchau. 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 Segura a porta, por favor, senhora. Aí. Segura, continua segurando. Só um minutinho que eu vou pegar a coroa. Só um minutinho, tá? Só um minutinho que eu vou pegar a coroa. Só um minutinho que eu vou pegar a coroa. Só um minutinho que eu vou pegar a coroa. Não, 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 não. Só um minutinho que eu vou pegar a coroa. Não, 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 não. Obrigado.